Fala galera, hoje vou passar pra vocês o solo da música Quem disse que esqueci, o milionários é rico Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazendo o tom de Mi maior, original Olha só, o solo fica assim Lentamente, olha só De novo, uma batida arrasta, vai e volta Igual de novo Próxima parte De novo Repete a primeira parte Final De novo Bate uma vez, puxa a corda pra baixo E volta De novo Bate uma vez, puxa a corda pra baixo